Bom, hoje no programa Rolim Notícias a gente vai contar um pouco da história do Genesi Alves Barbosa de 37 anos, o neném do tio Madruga, como ele é conhecido aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai contar um pouquinho da história dele, mas quem vai contar pra você é a Débora, ela que é a cunhada dele, que vai contar realmente qual é a situação dele, da família, e também você vai saber o que é que ela está pedindo, qual é a contribuição que a família precisa pro Genesi nesse momento. Ele foi diagnosticado em dezembro do ano passado com linfoma de célula T, periférico citotóxico. O linfoma, pra quem não sabe, é uma doença que ataca o sistema imunológico das pessoas, tá? Aonde você tem no corpo, que é um sistema de defesa, ele acaba virando câncer. Então, assim, ele já está no estágio 4 e a gente está na luta, né? Pra fazer tudo possível pra conseguir salvar a vida dele. Até agora, dentro do Hospital do Amor, já foram feitos vários tipos de quimioterapia. Agora ele está passando por rádio, todos sem sucesso. O que acontece é que o médico receitou uma medicação que é importada, é de fora, mas é uma medicação específica pro tipo de linfoma que ele tem. O tipo de linfoma que ele tem, existem dois subgrupos de linfoma, o linfoma de célula B e o linfoma de célula T. O linfoma de célula T representa 10% de todos os tipos de linfoma. Dentro desses 10%, existem 40 subgrupos que um desses é o dele. Ou seja, o tipo de linfoma que ele tem representa 1% de todos os tipos de linfomas existentes, né, classificados. Tanto que é o primeiro caso de linfoma do subgrupo dele que está tendo dentro do estado de Rondônia. Pra quem está em casa, o linfoma é o mesmo câncer, só que é mais avançado. Isso, no caso é um parente da leucemia que as pessoas conhecem. Então, assim, por ser um caso extremamente raro, ser o primeiro caso de linfoma de célula T periférico citotóxico no Hospital do Amor, eles não contam com... Eu não posso falar assim, o Hospital do Amor é super bem equipado, é um hospital maravilhoso, mas, assim, por ser a primeira vez o desconhecido, ele é preocupante, né? Então, receitaram uma medicação importada que é própria pra esse tipo de linfoma dele. Porém, essa medicação custa em torno de 457 mil reais, que ele vai ter que tomar a cada 20 dias. E, enfim, a gente está aqui como família, vamos fazer uma rifa de uma bezerra e queremos, assim, ajudar de alguma maneira, porque a primeira dose a família já comprou, a gente está levantando recurso, porque ele vai fazer uso dessa medicação de 5 a 6 meses, antes de fazer um transplante de medula óssea. Então, assim, vamos fazer uma rifa, a pessoa que puder colaborar, que conhece o neném, sabe que a gente não estaria aqui, não estaria expondo ele dessa maneira, se não fosse um caso de extrema urgência, necessidade. Então, assim, é o que a família vem falar aqui, é sobre essa rifa. Qualquer contribuição é válida? Qualquer valor, qualquer contribuição. Eu vou deixar o Pix, que é o Pix dele. E, assim, a gente vai estar fazendo sorteio dia 12 de junho, e vai ser público, todo mundo vai ver. É uma maneira da gente fazer alguma coisa, tipo assim, contribuir, ajudar. E todas as pessoas que ajudarem podem ter certeza que esse recurso, ele é como a finalidade de salvar a vida do neném. Qual que é o Pix dele, então, Débora? 791-624-792-53. Genesi Alves Barbosa. O neném, ele é uma pessoa muito querida, e às vezes a gente não passa todas as informações, até porque, às vezes, a família não está sabendo nem como lidar, nem como digerir. O linfoma dele já tem metástase, tem no cérebro, por isso a nossa urgência na medicação. Ele está com três tumores no cérebro, tem no mediastino, tem no fígado, tem no rim. Então, assim, hoje o nosso inimigo é o tempo. Então, quanto antes a gente conseguir adquirir essas medicações e iniciar o tratamento dele, mais as chances da gente salvar ele. E é um menino bom, é um menino de 37 anos, muito querido, quem conhece sabe. Então, a família não vai desistir. E eu espero que a gente possa contar com o apoio das pessoas. Eu lembro que, se quem quiser conhecer um pouco mais da história, conversar pessoalmente com vocês, como é que elas podem fazer? Podem entrar em contato com vocês, ligar para vocês, tem um telefone que a pessoa possa falar com vocês? Tem, eu vou passar o meu telefone, é o 921-8243. Qualquer pessoa que quiser mais informações, eu estou disposta a dar. Eu tenho foto de todos os lados, todos os exames. Então, assim, eu tenho o orçamento da medicação. Inclusive, eu estou indo em São Paulo buscar, porque demora. Rondônia, a gente mora no fim do mundo, né? Qualquer entrega é muito demorada. Então, para agilizar, eu estou indo em São Paulo para buscar e trazer. Então, quem quiser informações, a gente está disposto a passar. Para agilizar, eu estou indo em São Paulo.